Voltamos a falar aqui do ginásio de esportes governador João Castelo Onde daqui a pouco acontece a abertura oficial dos jogos escolares a partir das 4 da tarde E dentre as modalidades esportivas temos o taekwondo Taekwondo que em Caxias tem uma grande repercussão Teve agora... Fortaleza, nosso nordeste Exatamente, estamos aqui com o Antônio Costa que é o professor dessa modalidade esportiva Como é que foram os resultados recentemente aí do taekwondo? A gente iniciou o ano aí com o Open Nordeste com 7 atletas campeões na modalidade de participação do pacote do Brasil E agora eles com uma ansiedade maior pelos jogos escolares para representar suas escolas O público como particular E no próximo final de semana eles já viajam para o campeonato maranhense domingo a partir de meio dia Vocês estão todos convidados aqui do João Castelo para assistir nossos atletas na exibição do campeonato escolar GX 2019 Quer dizer então vai ser no domingo o taekwondo, né? A partir de uma hora Uma hora da tarde A partir de uma hora da tarde A partir de uma hora da tarde começam os jogos Beleza, muito obrigado, falamos aqui com o Antônio Costa Um abraço, boa sorte Que recentemente foram 6 medalhas na realidade De bronze e ouro lá no Ceará No Open Nordeste E vai estar nos jogos escolares de Caxias Daqui a pouquinho a partir das 4 da tarde Abertura dos jogos escolares A 42ª edição dos jogos escolares de Caxias Prefeitura de Caxias A cidade que a gente quer